Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, eu sou a Dina Santos, muito prazer e no vídeo de hoje a gente vai testar mais um novo aplicativo, então seja bem-vindo aqui tá o termo de uso do aplicativo, né, a gente tá iniciando o teste agora e a gente vai aceitar e a gente quer saber se esse aplicativo tá ou não tá pagando ou se existe possibilidades, beleza? Então a gente vai fazer login aqui com a conta do Gmail e a gente já volta com mais informações Bom pessoal, vamos lá, ao fazer o cadastro a gente ganha um presente aqui, né, de mais de 500 moedinhas do aplicativo, né é um presente de boas-vindas, então a gente vai clicar em coletar, né, e vai aguardar aqui mais informações, tá? Foi reivindicado com sucesso, beleza Então como que funciona esse jogo, né, a gente vai testar juntos aqui aqui tá pedindo pra classificar o aplicativo, como a gente tá testando agora a gente não vai classificar, né e aqui a tela inicial do aplicativo, a gente já vê que é um aplicativo pra baixar outros aplicativos pra ganhar, né e aqui também a gente já vê, ó, que a gente tem a opção de convidar amigos, né, pra ganhar também Então a gente ganha 600 moedinhas, né, ó, tá vendo? 600 moedinhas aqui desse aplicativo mais 10% para cada amigo, tá? Então a gente pode compartilhar, né, o nosso código de convite pra ganhar aqui mais moedinhas É importante a gente se atentar às regras, tá? Então ao clicar aqui em cima você vai ver as regras, beleza? E aqui como posso ganhar Mais membros, mais prêmios Então você recebe 600 pontos para cada amigo quando atingir o nível 5 E confirmar o endereço de e-mail Então é importante o seu amigo fazer o cadastro e atingir o nível 5 Pra que você consiga tá ganhando O melhor de tudo é que você sempre receberá 10% de todas as moedas que os seus amigos ganharem 10% de todas as premiações que os seus amigos ganharem você também vai receber Você pode reivindicar seu bônus em qualquer momento Até um limite de 600 moedas por dia por reivindicação Você pode obter no máximo 30 mil pontos para indicar amigos todos os dias Então, 30 mil pontos não, gente, desculpa É 3 mil pontos, tá? Correção aí, 3 mil pontos, beleza? Então a gente vê aqui que no início a gente tem a opção de jogos, né? Ó, aqui, se a gente for jogar esse aqui Começar a jogar, a gente vai ganhar 2 moedinhas, né? Se a gente for começar a jogar esse, vai ser 4 moedinhas, né? Se a gente for começar a jogar esse, 2 E aí você vai ver, ó Vai vendo aqui as opções, beleza? Aí aqui, né, a gente tem a opção de ganhar, certo? Então a gente clicou aqui Aqui, ó, vamos lá Jogar jogos, né? Então, ofertas exclusivas Você vai ter uma infinidade também de jogos, né? E lembre-se, cada joguinho tem uma regrinha, tá? É importante você entrar para você ver, beleza? Tem a opção também de pesquisa Para acumular pontuação, certo? Está carregando aqui, vamos esperar abrir No momento a gente não tem pesquisas liberadas Para a gente ver quanto que a gente ganha A parte de convite eu já mostrei para vocês, certo? E aqui a gente tem a opção de pagamento A gente vai ver aqui como que funciona Então vamos lá Pagamento mínimo É de 10 dólares, né? Através do PayPal E no máximo 100 dólares Através do PayPal Você precisa juntar 400 mil moedinhas Né? Para conseguir aqui sacar esses 10 dólares Então você vê que não é uma tarefa fácil É 400 mil moedinhas Você precisa convidar bastante pessoas Ou passar muitas e muitas horas jogando Afinal você só vai ganhar Duas moedinhas aqui, né? Por um determinado tempo Geralmente é 1, 2 minutos 3 minutos jogando É equivalente a essa quantidade de moedinha É importante você se atentar À regra aqui desse jogo, tá? Então ao meu ver Esse aplicativo não compensa, né? Você vai se dedicar muito tempo Para estar jogando E no final das contas Ainda não ter certeza se vai receber Então esse para mim não compensa Porque são muitas horas Muito tempo que você vai ter que jogar Beleza? Bom, esse foi o vídeo Bem rapidinho Explicando como que possivelmente Você poderia estar ganhando dinheiro Com esse aplicativo Só que ao meu ver Vai demorar muito E a gente não tem certeza Se esse aplicativo venha a pagar Certo? Bom, gente Eu queria também Justificar a minha ausência Essas duas semanas Sem postar vídeo aqui no canal Volta e me eu fico duas semanas Sem postar vídeo no canal É porque se você ainda não sabe Eu tenho umas pequenuchas Minhas pequenas Estavam doentes E você sabe que quando as filhas Estão doentes Precisa dar atenção E eu não consegui gravar vídeo Aqui no canal Então por conta disso Eu peço desculpas pra vocês Mas aí a gente vai voltar A gravar vídeo todos os dias aí Tá? E caso ocorra algum imprevisto Eu venho e falo com vocês novamente Beleza? Bom, não esquece De deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação E lógico Compartilhar esse vídeo Pro amigo que você sabe Que gosta desse conteúdo Afinal a gente traz sempre vídeos aqui Mostrando se paga Se não paga Se demora Se não demora Pra você não perder tempo Beleza? Eu vou ficando por aqui Mas até o próximo vídeo Tchau